Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu prometi para vocês, hoje é o dia que eu vim trazer os molinhos para a gente comer com nossos quibes recheados. Olha que legal! Eu já coloquei aqui na tigela o nosso iorgute natural da Nestlé. Já coloquei aqui, vou acrescentar 4 colheres de sopa de azeite, o sal é a gosto, temos hortelã e aqui temos o cheiro verde. Vamos estar misturando e vou mostrar para vocês como é fácil e prático de fazer esse molho. Esse molho árabe para comer com saladas e quibes assado. Vou mostrar para vocês e fica divino! Super fácil de fazer e fica perfeito! Bora lá fazer então? Olha como que fica esse nosso molho árabe, olha que delícia que ele fica, olha a textura desse molho. Vou estar fazendo um outro molho aqui, mostrando para vocês também que há para acompanhar o nosso esquibes recheado. E vou mostrar também o nosso quibes recheado, como ficou depois de assado. Agora para o nosso molho rosé, olha como está ficando bonito! O pessoal está gostando da receitinha de hoje para o nosso mundo rosé. A gente vai estar utilizando aqui a maionese, olha que legal, eu coloquei aqui aproximadamente meia xícara de maionese. Vamos estar colocando aqui de duas a três colheres de sopa de ketchup, olha que legal! É só misturar e temos o nosso molho rosé para acompanhar o nosso quibe recheado. Bora fazer aqui para ver como fica. E olha a textura que fica esse molho rosé, olha que delícia agora, vamos estar colocando aqui no nosso recipiente que vamos levar à mesa. E aqui o nosso terceiro molho, olha que delícia, é o nosso molho barbecue, olha que legal! Então ficamos com o nosso molho barbecue, nosso molho rosé e o nosso molho especial, que é o nosso molho árabe, que é para a gente estar comendo com saladas. E também comendo com nossos quibes assados, vamos então conferir a nossa mesa de hoje com nossos quibes recheados e assados. Vamos lá! Olha que delícia, nossos quibes recheados já estão indo para o forno, daqui a pouco já mostro como ficou o resultado para vocês. Olá meus amigos queridos, voltei para mostrar para vocês a mesa posta de hoje com nossos quibes recheados, olha que bacana, vim aqui compartilhar com vocês. Olha como ficam nossos quibes recheados com o queijo, olha que bacana eles assados. Fica maravilhoso! Aqui estão os nossos molhinhos, o barbecue e o molho rosé, nosso molho para acompanhar os nossos quibes. Aqui na mesa que hoje temos o nosso milho verde ao molho branco. Temos aqui o nosso arroz branco, que não poderia faltar, franquinho grelhado, salada de maionese. Temos aqui também uma macarronada ao alho e óleo, que eu não coloco óleo, eu coloco azeite com linguiça calabresa. Temos aqui também dois sucos, de uva e de maçã, para estar acompanhando a nossa refeição e a nossa mesa posta a escolha hoje foi, usar esse prato maravilhoso, o nosso talher de bambu, nosso guardanapo vermelho e a nossa taça vermelha. Olha como ficou a nossa mesa posta de hoje para o nosso almoço. O que vocês acharam? Gostaram, pessoal? Essa é a dica e sugestão que eu vim trazer hoje para vocês. Espero demais que vocês tenham gostado das dicas e sugestões que eu sempre trago aqui no meu canal para vocês. Por isso eu compartilho, são receitas práticas e fáceis, e com certeza vai ajudar muitas pessoas aí em casa. E mostrando a mesa posta de hoje para incentivar a você também montar a sua mesa. Para as suas refeições, para a sua família, com muito carinho e amor, usar as suas louças do seu louceiro, não deixar guardada. E estar sempre colocando a mesa, deixando as suas mesas, a sua satisfação o bem mais alegre, divertida e muito mais bonita. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Quero agradecer vocês pelo carinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.